Vai, pode chamar, vai. Tô de férias. Esquenta! Alô, DJ B's! E tá vendo aí, a Najar tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou a atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Brasil! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa bandadas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Respeito e marcha! E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou a atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização E aí! Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É que eu sou seu esquema preferido Ela dispensa bandadas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou... Me baixe, me baixe, me baixe, me baixe a bola Todo mundo se vai Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Cara dispensa bandadas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Respeito e marcha! Meu parceiro DJ Ives, Tarcísio do Acordeon!